E aí, gente? Tudo bom? Isso é um pouco exagerado, isso é um pouco exagerado, mas vamos lá! Ó, eu já tinha prometido pra vocês esse teste, mas eu tava esquecendo dele. Mas aí eu já vim testar pra vocês, que é fazer a batalha de bases em conta-gota. Quem me segue mais tempo sabe que eu estou um pouco viciada em bases em conta-gota, bases em conta-gota de cobertura boa. Por quê? Porque é uma base muito leve pro rosto, com cobertura boa, sem deixar um aspecto pesado. Aí o que aconteceu? Quando eu estava no meu mochilão, eu comprei essa aqui da NYX. Inclusive, na época eu falei super bem dela. Não, mas não é ruim, não. Mas enfim, falei super bem dela na época. A minha cor era essa. Eu não sei se a minha cor ainda é essa, porque na época eu tava com outra tonalidade de pele. Depois que eu cheguei no Brasil, eu comprei essa da Quentes Perenice, que é a minha favoritinha da vida. E a minha cor é a 6. Não sei se vai dar pra ver daí. E eu queria muito fazer esse teste pra vocês, essa batalha de voto pra vocês, porque a gente tende a achar que produtos internacionais são muito melhores que os nossos. E vocês vão entender por quê. Eu estava apaixonada por essa. Agora eu não tô mais. Quando você tem bases de conta-gota, essas bases muito líquidas, é bom você sempre chacoalhar, tá? De um lado eu vou passar desse lado direito, vai ser Quentes Perenice, vou deixar aqui o nome pra vocês não se perderem, e desse lado da NYX. Isso aqui tá indo pra trás. Ah, arranquei e quebrei. Ué! Ih, gente, o que aconteceu aqui? Ah, não. É só limpiar. Uh! Ah, eu vou tirar. Não quero isso agora. Não dá nada. Isso é muito exagerado. Eu, hein? Não vou fazer uma cobertura completa não, tá? Porque a gente só quer fazer o teste mesmo. Então eu vou começar aqui com a da Quendice. Deixa eu pegar o espelho, peraí. Ó, tô aqui com a da Quendice. Vou mostrar o que a cobertura dessa base é uma coisa de louco. Olha isso. Olha isso aqui. Vou até dar um zoom pra perder um pouco desse blur que a própria câmera faz. Então, ó. Ela já está secando. Ela tem uma plasticidade linda. Ela deixa você ficar mexendo aqui sem abrir buraco. Ah, gente, eu sou apaixonada por ela. Gosto muito mesmo. Olha a cobertura dela que ela dá. Olha esta cobertura. Entendeu? Agora eu vou aqui na da NYX. Vou aqui botar do mesmo jeito. Mais ou menos a mesma quantidade. E vou espalhar com o mesmo pincel. Elas têm cores, ó, muito parecidas. Eu até achei que ficava mais diferente, mas não ficou. Ó, tô polindo igual a da Quendice, tá? Tudo nos conflores. Não vou falar sobre tonalidade de base, obviamente, porque cada uma é um tom diferente. Vocês veem que esse aqui é muito mais coerente pra mim do que esse, mas foi uma questão de compra na hora. Minha pele, na época, tava mais clarinha. Enfim, não é isso que eu quero trazer. Mas só de começo, eu quero muito falar com vocês sobre cobertura. Olha, as duas têm uma cobertura muito boa e cobertura de base não está na textura, está na quantidade de pigmento dela. As duas têm uma cobertura muito boa. Eu tenho bastante olheira e as duas fizeram um trabalho muito legal. Se eu quiser sair no dia a dia só amenizada, só com as minhas manchas amenizadas, as duas estão no massa. Ó, essa aqui já tá bem sequena. Isso que é legal. Essa aqui da Quendice, ela seca na pele, você não sente gosma na pele. A pele não gruda, ó. Mas ela não perde esse vício, ela é muito bonita. A daqui também, dá uma secadinha. Meu maior problema com essa base da NYX foi uma vez. Na minha cabeça, as duas eram ótimas. Eu fiquei muito feliz quando eu achei essa, porque a NYX é mais difícil de achar. E eu achava que as duas, né, tinham essa coisa parecida. Então, poxa, achei meu maior problema. Aí um dia que eu saí com essa da NYX e, querida, tomei uma chuva. Aí que veio a miséria. Vou pegar minha toalha, porque eu tô com a roupa clara pra não sujar roupa. Vou botar minha toalha, porque eu não sou besta. Vou pegar minha toalha aqui. Bem belíssima. E aí, vamos tomar uma chuva comigo? Ah, vamos tomar uma chuva. Tô aqui com um negocinho de spray, ó. Sempre quis fazer isso aqui no YouTube. Já vi várias, mas eu sempre quis fazer isso. Ó, tempo pra elas assentarem. E agora vamos tomar uma chuva, ó. Que medo. Uma chuva leve. Ai, uma chuvinha levíssima, tá? Chuva leve. Nenhuma das duas teve nada. Tá tudo ótimo, ó. Gotinhas no lugar, mas essa chuvinha aqui não dá reg, né? Vamos tomar uma chuva pior. Pai amado. Pai amado. Ai, tá saindo fogo. Ai. Pessoal, tá começando a acontecer. Vou dar um super zoom. Pra ver se vocês dão conta. Esse é o lado da Quindis, tá vendo? Vocês olham pra ela e você vê as gotículas de água em cima da base sem mexer nada. Na da Nix, é como se elas começassem a engrunhar. Eu não sei explicar. Você consegue perceber que a pele começa a ficar meio grossa? Uma coisa estranha? Vou deixar mais um tempo. Vou esperar dar uma secada nessa água aqui pra vocês verem. Olha a minha testa. Olha a água secando na testa da Quindis. E olha a água secando na testa da Nix. Tá vendo isso aqui? Que coisa estranha. Olha. Olha, menina. Isso estranha na pele que ela faz. Olha aqui. Parece que tem um sardinha branca. Olha as gotinhas daqui ainda secando. Olha aqui. Que que... Parece uma sardas. Elas... É muito estranho o que ela faz na pele. Olha. Dá pra ver? Dá pra ver que ela deixa umas manchas? Onde a gota ficou deixa mancha? Olha aqui na... Da Quindis. Ó. Passa o dedo. Ó. Nada acontece. Nada. Nada. A pele tá aqui, ó. Ó. Nariz. Ai. Sumiu meu negócio aqui, cara. Ó. Nariz é quem disse. Vou bater. Pra água. Sumi. Basta lá. Ó. Só parada aqui. Só parada. Vocês já conseguem ver, né? Olha as bolhas. Como fica branca. Aí eu vou bater. Vamos bater. Olha lá. Que coisa estranha. Como fica manchado. Um super zoom pra vocês verem muito de perto. Olha as manchas daqui. Olha isso. Que coisa estranha. Olha aqui a pele da Quindis. Sem nada. E olha aqui. Isso aqui eu tenho uma doença. Um negócio. O que acontece? É uma base ruim. Como é que seja ruim, sabe? Ai, essas mochinhas me incomodam. Muito. Fantasma, né? Só com a base. Bom, agora já secou. Já estabilizou. O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Eu já fiz uma batera aqui antes. Nem lembro o que que era. Mas é só pra lembrar pra vocês que vocês parem com essa coisa de dizer que as coisas de fora são melhores. Essa base da NYX custou 90 reais. A da Quindis Berenice, quando eu comprei na época, eu acho que era menos de 70. Mas eu acho que agora tá 74. E é muito maior. Olha esse aqui. Olha a diferença de tamanho. A da NYX tem 13ml. E a da Quindis tem 30. Entendeu? 13ml custando 90. E manchando quando molha. E 30ml custando 74. E maravilhosa. Cobertura. Mara. Gente. Te amo. Então para com essa besteira de só comprar MAC. De só comprar, de gastar rios de dinheiro com as coisas que são muito caras. Porque é muito caro, então deve ser bom. Não é assim. Mas não é assim mesmo. Que eu bem lembro uma vez que eu comprei uma... A caneta delineadora da MAC. Me custou 100 batalhas. E querida, eu joguei fora. Porque é a pior caneta delineadora que eu já comprei na minha vida. Eu joguei fora, não consegui usar. Então, esse foi o vídeo de hoje. Foi uma batalha de Brasil aí. Contra a gringa. Para vocês verem que nem tudo que é da gringa é melhor do que o da gente. Tá? Então é isso. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você for novo. Deixar sua curtida. Me siga nas redes sociais. E compartilhar esse vídeo para todo mundo saber. Dessa base maravilhosa. Com alta cobertura. Com, né? Um negócio de uma plasticidade maravilhosa. E não mancha. Não pode suar. No calor de Salvador. Que ela vai estar linda lá. Tá bom? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.